Bem-vindos a este tutorial do Blitz. Hoje vamos importar relatórios do BI Publisher, fazer uma pequena modificação e depois compartilhá-lo com os nossos usuários. Ok, deixa eu me fechar isso. O Blitz Report está em todas as responsabilidades. Então, se você é um desenvolvedor, tem o modo de desenvolvimento. Se você é um usuário, obviamente só pode executar relatórios. Eu vou abrir o Blitz Report aqui, estou no modo de custeio. E vou clicar em configuração, porque tenho capacidade de desenvolvimento. Vou importar um relatório do BR Publisher. Neste caso específico, ele se chama relatório de todo o inventário. E vou importar isso. E isso trará todo o SQL que está dentro do pacote, o pacote de custeio aqui, o pacote padrão da Oracle. Você pode realmente abrir esse pacote e dar uma olhada nele, se estiver interessado. Lá dentro, você pode ver o pacote SQL original da Oracle, com toda a sua formatação adorável. Não vamos fazer isso. Temos nosso SQL aqui, de qualquer forma. Ele trouxe os parâmetros e as atribuições do relatório também estão lá. Então, em termos de desenvolvimento, você realmente não precisa fazer muito. Eu diria que estamos cerca de 95% do processo concluído. Vamos em frente e executar isso no seu formato padrão. Aqui, você vê que todos os parâmetros estão disponíveis. Vamos clicar e executar. E ele enviará a saída através do gestor concorrente para o Excel. Este é o relatório, muito semelhante ao da Oracle. Vamos apenas fazer uma comparação rápida. Eles mantêm alguns detalhes do cabeçalho lá, o que é um pouco irritante quando você está tentando trabalhar com planilhas. E, muitas vezes, a Oracle faz uma relação de pai e filho, tornando as coisas não muito viáveis com o Excel. Por isso, é muito mais fácil trazê-los para o Blitz Report, refazê-los e depois devolver ao usuário sem ter que passar dias decifrando o código XML e assim por diante. Então, percebi que temos uma coluna extra que posso escolher ou, se voltarmos à configuração, podemos alterar a coluna, removê-la aqui, ou, de fato, pode ser removida de uma maneira mais fácil, que vou mostrar usando o Templates, que está disponível tanto para o desenvolvedor quanto para o usuário. E, como parece, é. Muito parecido com aqui, você tem... Esta é a coluna, a coluna ofensiva. Temos as setas, onde você pode mover as colunas para cima e para baixo para torná-las disponíveis ou exibidas. Você pode selecionar várias, pode mover as coisas para cima e para baixo. Então, da perspectiva do usuário, está muito a dar-lhes a capacidade de exibir o relatório na ordem correta. E, obviamente, isso depende da preferência deles, mas, como desenvolvedor, você salvaria um modelo, pode compartilhar isso. E, então, pode ser que os usuários não façam mais trabalho. Então, vamos rodá-lo agora e verificar se temos tudo o que precisamos e se removemos nossa coluna. Então, aqui está o antigo e agora aqui está o novo, apresentado através da solicitação concorrente. Você pode ver esses lá em cima, da maneira padrão, se você se referir a isso. Vou adicionar um parâmetro adicional, porque alguém pediu que adicionássemos um parâmetro extra ao relatório. Muito simples de fazer, apenas setas para baixo, e você pode reutilizar todos os parâmetros disponíveis. Estou interessado no código da organização, que eu sei que é o armazém, e vou trazer isso para cá. Está para o ponto âncora e vou apenas mudar isso para corresponder à organização. E, então, salve o registro. Então, é isso que você precisa fazer para parâmetros. Tudo muito simples. Eu digo que você pode criar seus próprios ou pode reutilizar os existentes de todos os outros relatórios Blitz. Agora, dentro das atribuições, como mencionei, você tem a capacidade de atribuir a um usuário, etc., ou a um aplicativo ou grupo de solicitações. Vamos prosseguir e rodar isso agora. Devemos ser capazes de ver nosso novo parâmetro. Lá está ele. Agora temos a capacidade de selecionar entre diferentes armazéns, se quisermos. Eu também coloquei um padrão. Vou rodar isso novamente, apenas para garantir que funciona. E, então, novamente, temos nosso relatório, que podemos reconciliar, garantir que está em linha com o padrão. Eu não vou fazer isso. Vou voltar neste ponto e vou apenas mostrar outra coisa. Então, pode ser agora que você queira dizer, ok, eu fiz um teste básico, e agora você quer no dia 9, 4, 20. Então, esse é o seu controle de versão. Pode ser agora que, ok, você queira colocar isso em outro ambiente. Então, de fato, o que faríamos é exportar isso e podemos exportá-lo como um relatório XML e isso irá para o seu diretório de download local ou para onde você configurou para fazer isso. Vou fechar isso agora. Então, aqui está o nosso desenvolvimento, em poucas palavras. Se fôssemos trazer esse relatório para o nosso novo ambiente, então, digamos que o movemos para um teste de integração de sistema ou o AT, então, você simplesmente viria aqui e importaria. Então, ok, ele diria. O que você vai importar? E você diz, bem, é XML. E eu preciso, então, selecionar meu arquivo. Arquivo que vou procurar e encontrar na minha pasta de download. E é, então, simplesmente enviar isso. O procedimento, então, trará a nova versão do Blitz Report. E aqui está para nós. Então, apenas para recapitular o que fizemos. Passo 1. Obviamente, você precisa instalar o Blitz Report. Passo 2. Importamos o relatório padrão do BI Publisher. Passo 3. Testamos. Certificamos que ele funciona bem. 4. Adicionamos um parâmetro. E, então, 5. Fizemos algum controle de versão. E, então, compartilhamos entre diferentes ambientes. E tudo isso feito em, bem, menos de 10 minutos. Então, você pode ver a rapidez com que você pode desenvolver esses relatórios ou fazer mudanças. E você sabe, coisas assim. O software Blitz está disponível gratuitamente para testar seus primeiros 30 relatórios. Então, por que não vir e nos visitar no site Engine Genetics e baixar e instalar o Blitz Report? Experimente por você mesmo ou, de fato, acesse o ambiente de demonstração em nosso site. Temos vários blogs no nosso canal de blogs de recursos e também temos o canal do YouTube onde este vídeo será armazenado. Ok? Isso é tudo que vou mostrar para você hoje. Obrigado por assistir. Obrigado por dedicar seu tempo. Adeus da minha parte.